E revelado o segredo, o mistério, Juliette, em setembro, vai apresentar seu próprio programa na Multishow, na TVZim. Ela vai ficar no lugar do Ferrugem em setembro e é lá que ela vai começar sua carreira musical. Esse programa TVZim é um programa de música e ela vai ser apresentadora. Ela está muito realizada, vai ser o seu primeiro programa como apresentadora em setembro. E ela já está com os preparativos, fazendo aula de canto, aula de como se comportar na frente da TV. Então, fiquem ligadinhos que já já eu vou soltar mais informações e revelações desse programa da Juliette na TVZim. Aí, gostaram? É TV paga, hein? Deixa aquele super like, comenta aqui como será que a Juliette vai sair como apresentadora. Vocês gostaram dessa super novidade? Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1.900, deixa aquele super like. E já já eu posto mais sobre a entrevista de Ferrugem, MC Dom Juan e Juliette no Multishow. Já já tem mais.